Fala rapaziada, beleza? Polimento já feito aqui no carro Já tá tudo finalizado Os vidros limpos E agora é hora de revitalizar os plásticos Dá uma olhada Não sei se vocês viram no início Como tava ressecado aqui Olha como é que tava antes E olha como é que vai ficar agora Fazendo apenas a revitalização Com um revitalizadorzinho de plástico Bem simples Isso aqui é um detalhe importante Pra você entregar pro seu cliente Você não se restringir apenas Só no polimento Ou só na limpeza Isso aí galera Detalhezinho bem rápido E prático E faz uma diferença enorme Pro Pra visão do cliente Então Importante aí ficar a dica Revitalizar os plásticos Fala rapaziada Finalizado a revitalização dos plásticos Produtinho que eu usei aqui É um produtinho da Vonix Com um precinho bem bacana Que é o Rejuvetes Black Deixa o plástico pretinho Novo Pra você tá fazendo a revitalização Aí no carro do seu cliente Então já sabe Aquela mesma rotina de sempre Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra gente continuar fortalecendo aí Nos conteúdos aí Pra vocês aprenderem muitas dicas com a gente Isso que é adquirir esses produtos Que a gente utilizou aí É só vir na Persecar Aqui de Guarulhos Ou comprar direto no nosso site Falou rapaziada Bons trampos aí pra todos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.